o programa de hoje é aquele programa que eu faço todo final do mês toda última quarta-feira do mês que é sobre os projetos do catarás que estão finalizando nesse finalzinho do mês que eu estou falando ou no mês seguinte, no caso são os projetos finalizados em fevereiro de 2021 ou finalzinho de janeiro. Esse início de ano eu senti uma diminuição do número de projetos, espero que seja porque é começo de ano, então todo começo de ano tem mais contas para pagar, então as pessoas diminuem o número de projetos mesmo sendo lançados, porque sabe que não vai conseguir muita grana e que não seja as crises políticas, econômicas, biológicas que a gente vem passando, o papel que vai aumentar, está aumentando, todos esses problemas, mas enfim, vamos ver o que vai ser e nesse início de ano eu separei algumas coisas interessantes que me chamaram a atenção. Para quem não conhece, a plataforma Catarse é uma plataforma que já existe a gente faz um tempo e ela ajuda a financiar projetos, basicamente é isso, projetos dos mais variados possíveis. Eu foco em livros, jogos e quadrinhos principalmente, mas a gente tem vários tipos de categoria de arquitetura, urbanismo, artes, música, projetos pessoais, projetos socioambientais, teatro de dança, então sempre vale a pena entrar nessa plataforma e conhecer um pouco sobre como ela funciona. Bem, vamos começar com Hitodama, A Jornada das Almas, é um RPG de um grupo de RPGs solo que existe no Brasil, eles criam vários projetos, eles têm vários projetos e criam vários jogos diferentes, aqui eles têm uma proposta bem interessante num sistema simples, simplificado, usando só dados de 20 e de 6 lados, mas o que mais chama atenção é o cenário. Eles se inspiraram no cenário da mitologia oriental, na mitologia japonesa principalmente, no embate entre as criaturas que são conhecidas como os yokais e os shinigamis. São dois grupos de entidades relacionadas a espíritos que existem no Japão e alguns fazem apenas a travessia, outros são um pouco mais maléficos e fazem a travessia das pessoas vivas para o mundo dos mortos, enquanto elas ainda estão vivas, ou seja, matando elas ou influenciando para que elas sejam mortas, e os yokais, eles são espíritos mais livros. No caso, os shinigamis são os personagens dos jogadores, vão ser criaturas que vão caçar esses yokais. Pelo menos foi o que deu a entender nessa explicação que eles têm, entra no sistema, entra na página, vocês vão conhecer melhor. E esse projeto, ele vai até o dia 12 de fevereiro, já bateu meta, então o livro, ele vai ter um formato A5 e estava previsto 200 páginas, mas já tem mais de 200% da meta, como vocês podem ver aqui, 210%, já vi que são vários upgrades, já foram liberados, então provavelmente vai aumentar o número de páginas. Para quem quiser comprar, vocês podem ter a versão digital a partir de 15 reais, mas acho que vale bastante a pena os 60 reais, porque vocês têm a versão física, vem inclusive com marcadores, vem a versão digital, e o frete já está incluso com proposta de envio para maio de 2021. Em seguida, a gente vai para a antologia de contos, o calendário assombrado da editora Crypto Books. Como o próprio nome diz, é uma antologia com 28, não, 38 pontos de terror e um terror policial, então provavelmente não vai ter nada sobrenatural, ambientadas em festas e feriados nacionais. Eu achei a proposta bastante interessante, embora esse projeto não fala o número de páginas, qual vai ser o formato do livro, aqui a gente tem quem são os autores, que dia que eles estão fazendo referência, de onde que eles são. Aqui, por exemplo, a Brenda Guedes falando do dia do Bumba Meu Boi, o Guilherme da Festa da Coroa de Fortaleza, a Festa da Uva de Colombo no Paraná, Dia de São Cosmo e Damião, todas essas datas comemorativas vão ser palco de alguma coisa assombrada e sangrenta. Bem, o projeto está na Metaflex, então ele vai ser lançado de qualquer forma, e ele tem até o dia 4 de fevereiro para receber apoio. Os apoios vão a partir de R$ 20,00 no formato PDF, mas a partir de R$ 35,00 com frete grátis nas primeiras 48 horas. Provavelmente o envio, no momento do envio, vai ser cobrado a tarifa do frete, que varia R$ 10,00, de R$ 5,00 a R$ 15,00, pelo que eu conheço do correio, e a entrega prevista para março de 2021. Em seguida, a gente começa nos quadrinhos e começa muito bem com Found Footage 2. O Mário Rodrigues, em 2019, ele causou furor entre os colecionadores de quadrinhos. Ele trouxe a proposta do Found Footage, que é um subgênero do horror, do cinema de horror, mas que também pode ser trabalhado em outros gêneros, para os quadrinhos. Uma proposta completamente audiovisual para uma página em 2D, e ele soube fazer essa transposição de uma forma sensacional. Basicamente, Found Footage, para quem não conhece, é aquele gênero de fita encontrada, de gravação encontrada, que a gente conhece principalmente por Bruxo de Blair, nos anos 90, mas já teve Holocausto Canibal, nos anos 80, depois Rec, nos anos 2000, Atividade Paranormal, nos anos de 2010, e vários outros filmes foram lançados. Ele é barato de se fazer, porque você pega uma câmera de celular, uma câmera do computador, agora existem várias variações dessa ideia de gravação encontrada, então ele é um formato muito barato de se fazer. Porém, nem sempre é fácil, porque é um tipo de linguagem muito fixa numa câmera só. Como trabalhar com isso? Bem, existem filmes bons, existem filmes ruins, e o Mário Rodrigues conseguiu transpor isso para os quadrinhos de uma forma muito bacana. Aqui é o segundo volume, ele vai ter 184 páginas, e outra coisa que chamou a atenção é que ele tem esse formato de fita de vídeo, de fita VHS. Todo o desenho, todo o design de fita VHS, parece que você está pegando uma fita VHS na mão. Inclusive, se você quiser comprar, pagar um adicional, você recebe a capa, que é justamente aquela capa de vídeo que a gente tinha nas locadoras. Aqui tem um modelo das primeiras páginas da revista. Desde o início, a gente já tem esse formato como se a gente estivesse vendo uma tela de televisão, uma tela de cinema. Aqui, essa história vai se passar dentro do canal 4, nessa segunda história. E bem, toda essa ficha técnica, que seria uma ficha catalográfica, teria dados da ficha catalográfica, é a ficha técnica também do início da filmagem desse programa que chama Alma Gêmea. E aí a gente começa a virar as páginas, cada página representa um framing da história, a câmera está sendo ligada, e aí a gente começa a gravação desse programa. Bem interessante esse formato, gostei mesmo. Dá para você ver essas primeiras páginas. E bem, o programa de Em Nome do Amor, aqui Alma Gêmea, começa um plantão do nada, e o plantão vai para frente do próprio canal 4, com suicida entrando nos estúdios. Vocês já podem imaginar o que pode acontecer, mas são 180 páginas para vocês embarcarem nessa história. O projeto está terminando, vai até o dia 29 de janeiro, e ele começa a partir de R$40,00 com frete grátis. O frete já está incluso, vem pôster, vem adesivo, marcador de página. Se vocês quiserem a caixa, a caixa já está esgotada, mas é possível comprar o primeiro e o segundo volume também, comprar os dois juntos, para ter os dois filmes, as duas histórias. São histórias separadas, mas obedecem a essa mesma proposta estética. É bem interessante, eu achei muito bacana essa ideia. Bem, de found footage, a gente vai para Destinos de Tarot, Don Quixote, do Pedro Hutt Balboni. Destinos de Tarot já é um projeto do Pedro Hutt, já antigo. Ele vem desde 2016, num projeto multimídia, trazendo livros, contos, cartas de Tarot, desenvolvendo esse personagem do Tarot, que é um visitante de outros mundos, de outras épocas. E aqui, no caso, ele vai visitar o Don Quixote e mudar completamente a história do personagem clássico da literatura espanhola. O projeto, ele é independente, no sentido, você não precisa ter lido as outras obras do autor, as outras obras desse mesmo universo. Então, dá para entender a história completamente. Ele vai ter 40 páginas, no formato 15x23. E aqui tem os esboços, bem, entrem para vocês conhecerem mais. O projeto, ele vai até o dia 30 de janeiro, para receber apoio, e ele parte de R$ 20,00. O que eu achei bem interessante, porque esses R$ 5,00, para o Brasil inteiro, de frete, dá R$ 25,00, uma revista de 40 páginas independente. Tem outros apoios para receber os livros, para receber o baralho e outras coisas que o autor produziu. Mas só pelo quadrinho, acho que já vale bastante a pena. Vamos para Zamoro Selvagem, da editora Universo Fantástico. Esse aqui é mais um resgate da história do quadrinho nacional. No caso, uma obra do Franco de Rosa e do Mozart Couto, que fizeram, nos anos 80, uma narrativa de capa, espada e fantasia, muito inspirada no Conan. Dá para ver pelas imagens, mas também não tem só Conan. Aqui a gente pode ver um pouco de Tarzan e outros personagens. E nessa revista, que faz parte desse resgate, é interessante porque o Franco de Rosa faz algumas remasterizações da história original. A gente vê aqui os desenhos originais de 1972, como que eles eram. E depois os desenhos refeitos para 2020, como eles mudaram bastante, como o traço do Franco de Rosa mudou bastante. A história, a revista vai ter 28 por 21, são 112 páginas, com 80 páginas em preto e branco e 32 páginas coloridas. O projeto, ele vai até o dia 13 de fevereiro e é a partir de 15 reais que você tem a versão digital, mas a partir de 30 você já consegue a versão física. Em duas modalidades, pegando diretamente com os autores ou pagando o frete que fica 15 reais, o frete fica 45 reais, com entrega para o Brasil inteiro, com entrega prevista para abril de 2021, para terminar em abril de 2021. Em seguida, a gente vai para Howard vs. Lovecraft, da Editora Script. Editora Script, ela tem o catálogo todo sendo lançado através do Catarse, são várias linhas editoriais de livros e quadrinhos, e no caso, uma das linhas editoriais que eu acompanho é as adaptações da obra do Lovecraft. seja a publicação de contos, que foram transpostos para os quadrinhos, livros ilustrados, ou histórias inspiradas nesse universo criado pelo Lovecraft. Nesse caso, é o encontro do Robert Howard com o Lovecraft, dois autores dos anos 20, 30, autores que foram amigos, que influenciaram a obra um do outro, e agora, ambos estão influenciando novas histórias sendo criadas. Aqui, essa revista, ela vai ter quatro histórias dentro, vai ser um compilado de uma antologia de quatro histórias, de vários autores. O Douglas Freitas e o Romeu Martins, eles fazem os roteiros, mas tem a Shailin Arraes, o J.L. Padilha, o Alberto Pessoa, e com o Jorge, fazendo as artes. Tem várias... É um projeto bem bacana, para quem gosta do Lovecraft, então, é um prato cheio. Outro detalhe interessante é que, entre os personagens, a gente vai ter o alienista Simão Bacamarte, que não é do Robert Howard, não é do Lovecraft, mas é do livro alienista do Machado de Assis. O que isso tudo tem a ver? Bem, tem que ler a obra para descobrir, mas o podcast da Script, a editora tem um podcast onde ela explora um pouco mais sobre as obras dela, fazendo entrevistas ou desenvolvendo como que são os seus projetos, eles explicam melhor o que é isso. Vale a pena entrar no podcast da Script e conhecer. A revista, ela vai ter 20 por 28 e 60 páginas. Esse projeto, ele está aberto até o dia 22 de fevereiro e tem... É uma modalidade flex, então, ela vai ser lançada de uma forma ou de outra. Porém, se atingir 200%, a obra vai ser toda colorizada. Então, acho que vale a pena ir atrás e transformar esse 61% em 200%. Quer dizer, nem é tanto, é R$ 9 mil nessa revista, acho que vale bastante a pena. Bem, os apoios partem de R$ 59, mais o frete de 9, que dá R$ 68 para o Brasil inteiro, para a entrega prevista em março de 2021. Porém, várias obras da Script estão sofrendo alguns atrasos. Ano passado, e esse ano a gente ainda mantém a pandemia, mas ano passado foi um momento de adaptação bem tenso para todas as gráficas, editoras. Então, muita coisa ficou atrasada. A Editora Script tem várias revistas que já terminaram o projeto do Catarse, que estão sendo editadas agora, para serem publicadas nesses próximos meses. Então, Howard vs. Lovecraft talvez não saia necessariamente em março, talvez em abril. E agora a gente vai para o Sérgio Bonelli Editori. Vamos começar com o Aydon Wilde, do Jean-Franco Manfredi, da Editora Saicam. A Editora Saicam é uma nova editora que está se aventurando nessa ideia de trazer a obra, a imensa obra da editora Sérgio Bonelli, da editora italiana Sérgio Bonelli, com Aydon Wilde, o primeiro título que ela traz. Aydon Wilde é um personagem que é inspirado principalmente nos exploradores britânicos do século XIX, a história se passa na África do século XIX, e que inicialmente poderia me causar um certo medo do que eu ia encontrar. Poxa, é um período complicado, vai falar de um herói branco, numa época imperialista, de um país imperialista na África. Então, meio pisar com ovos. Porém, quem me chama muito a atenção para desenvolver esse tema é o Jean-Franco Manfredi. Ele já mostrou, por mil e uma obras, como ele tem um tratamento histórico, um tratamento de personagem, uma pesquisa muito apurada para fazer uma história bacana. Então, o Jean-Franco Manfredi, eu acredito muito nele, bota a minha mão no fogo. Pelo menos essa primeira edição eu quero comprar para entender quem é o personagem. Bem, a revista foi lançada na Itália entre 2014 e 2016, foram 26 edições. A editora Saikan tem um projeto, aqui vai falar sobre vários personagens que participam do título. Inclusive, um dos desenhistas é o Pedro Mauro, ele fez algumas edições mais avançadas do personagem. A editora pretende lançar em oito edições, sendo duas com quatro revistas italianas, 398 páginas, a primeira edição vai ser dessa forma. E os outros seis volumes vão ter três edições cada, com um número menor de páginas. Esse primeiro eu vou comprar, torço muito para ser legal. Eu gosto de Jean-Franco Manfredi e, bem, eu acho que vale a pena arriscar. O projeto, ele vai até o dia 19 de fevereiro e os apoios começam a partir de R$ 50,00 com um marca página. O frete, ele é de R$ 18,00 para o Brasil inteiro, então fica R$ 68,00 a revista e a entrega prevista para março de 2021. Bem interessante, eu estou muito na pilha de ver quem que é o Adam Wilde. E agora a gente entra para outros projetos que eu já tinha falado antes. Eu tenho vídeos no canal explorando um pouco mais. E um deles, iniciando, é o teu primeiro volume, publicado pela editora Grafite, que tem roteiro do Conrado Roy com a Paula Barbato nos desenhos. E é praticamente uma fábula de ficção científica, que se passa num mundo distópico, pós-apocalíptico, mas que já encontrou um novo status quo. Então, não sei se esses termos, pós-apocalíptico e distópico, eles se encaixam nessa descrição. Mas é uma obra muito interessante, ganhou vários prêmios na Itália. E foram seis volumes, é uma minissérie, seis partes, dos quais a editora Grafite vai publicar em duas edições. Ou seja, esse primeiro volume você já tem a primeira metade da história. A campanha vai estar no dia 31 de janeiro, com um projeto a partir de R$ 55,00, mais R$ 19,00 para o frete, para o Brasil inteiro, totalizando R$ 74,00. É uma revista que era para ser lançada no ano passado, mas por causa de todos os problemas de Covid, problemas de gráfica, então ela foi sendo atrasada e vai ser lançada agora nesse início, nesse primeiro semestre de 2021. Só para vocês terem uma ideia um pouco da arte, a Marte chamou muito a atenção. E o formato dela não é o formato italiano. O projeto é um formato num tamanho A4, quer dizer, é uma revista bem grande, que se diferencia do que a gente está acostumado com as revistas italianas. São 368 páginas, sendo 16 em cores. Em seguida a gente vai para outros projetos da Grafite. Eu sempre mostro essa editora e outras editoras que trazem as revistas da Bonelli. Atualmente ela está com projetos abertos do Nathan Ever, o Max Nathan Ever, que traz histórias mais curtas do personagem, Guardiões de Master, do Fresato, o primeiro volume da série. Aqui a gente tem o T, como eu tinha mostrado, e Legs Weaver, o primeiro volume de Legs Weaver. Todas essas outras, Nathan Ever, Brad Barrow, já foram financiadas. O Brad Barrow 2 já chegou na editora, algumas imagens já foram divulgadas de como está a revista. Nathan Ever, o futuro duplo é a próxima que vai ser impressa para ser lançada e enviada ainda em fevereiro, assim como o Samuel Stern, volume 1, vai ser enviada ainda no mês de fevereiro. Sendo que o segundo volume de Samuel Stern vai ter o projeto na campanha do Catarse Aberta em breve. Esse Samuel Stern também é outro que... Esses quadrinhos italianos, na verdade, eu sou meio suspeito. Eu me interesso muito pelo tipo de narrativa que esses autores trazem. E o Samuel Stern, ele traz um terror que dá um embate direto com o Dylan Dock. E está sendo a guerra não declarada entre os dois personagens na Itália. Vamos ver como que vai funcionar isso aqui no Brasil também. Bem, saindo da editora Graffiti, a gente vai para a editora 85. A editora 85, ela começou trazendo o Dampir, e de repente foi ampliando o seu catálogo. Atualmente, nesse projeto em específico, ela está trazendo o sexto volume do Dampir, o segundo, Morgan Lost, o sexto, Mr. No, e o primeiro, de Nick Ryder. Isso mesmo. Aquele policial oitentista, ele retorna com novas aventuras, com aventuras inéditas que não foram publicadas no Brasil, com a editora 85. Aqui você tem um pouco dos detalhes, né? A Dampir vai trazer edições 21 a 24, tem 388 páginas. Depois a gente vai para Morgan Lost, tem 196 páginas, com edições 3 e 4. Depois, Mr. No, ela traz a Mr. No especial número 7, tem 148 páginas. E a Nick Ryder vai trazer edições inéditas do personagem, porque já foi publicado pela editora Record, já foi publicado pela editora Mythos. Então, só as edições inéditas, ou seja, edição 27, 29, 31 e 32. Esse personagem é o menos cronológico, menos necessidade cronológica da editora, da Sérgio Bonelli. Então, as edições puladas, elas não fazem a menor diferença. E para terminar, eu saio um pouco do Catarse, porque a Red Dragon, a partir desse ano, não vai mais utilizar o Catarse como plataforma de lançamento das suas revistas. Mas ela vai continuar lançando as revistas da Sérgio Bonelli, entre elas, Lilith. O terceiro volume, quer dizer, a metade, a gente chegou na metade da minissérie, que aqui no Brasil vai ser completa em seis volumes. Esse volume, inclusive, ele tem histórias que vai se passar no Japão da era Tokugawa, do início da era Tokugawa, aqui nas batalhas de Sekigahara, quando efetivamente o país é unido, mas de uma forma meio controversa. A gente pode fazer um paralelo até com o Saksuma Je Shiden, que passa alguns anos depois, e aqui a gente está no Japão, no início do século XVII. Bem, enfim, era isso que eu queria falar. Todos esses personagens, Lilith, Dumper, Nick Hyder, Mr. No, Morgan Boste, depois o Nathan Ever, Guardiãs de Master, Samuel Stern, U.T., Brad Barrow, Legs Weaver, todos esses personagens dessas quatro abas que eu estou mostrando, eles têm vídeo no canal. Então, além de entrar nesses projetos, e vocês descobrem mais sobre cada um deles, entrem nos meus vídeos, que eu desenvolvo um pouco sobre quem são esses personagens, seja com resenha, seja com uma pesquisa que eu fiz sobre os personagens, sobre os títulos. Os outros eu não conheço, mas, bem, Jean-Franco Manfredi é um autor que eu coloco minha mão no fogo. Editora Script está trazendo um trabalho bem interessante com a obra do Lovecraft. E aí a gente tem o Franco de Rosa com Mozart Couto, um clássico do quadrinho nacional, então Desamor Selvagem deve ser interessante. Achei legal essa proposta do Destino de Tarot e gostei muito da arte que ele mostra aqui nessas páginas, achei bem legal, inclusive parece um pouco de animação, dá um movimento muito bonito. Found Footage, já teci vários elogios sobre a obra, e esses outros que me chamaram a atenção, seja o Calendário Assombrado, seja o RPG do Ritodama, que dá para jogar solo, dá para jogar em foco operativo, dá para jogar com um narrador, dá para jogar de várias formas. Para quem gosta de mangás, acho que mangás e animes é um prato cheio. Enfim, esse foi o programa sobre o Catar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapado para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba preço gáudio. Acompanhe também o Fortaleza Quântica, que é um podcast que eu faço com dois amigos meus, o Rafael Lucas, o Rafael do Multiverso 38, e o Lucas que escreve no blog HQ no Black, daquela plataforma de leitura médium, e tem vários programas sobre os melhores e piores filmes de 2020, um tributo ao Richard Corbyn, a gente fala sobre representação do negro nos quadrinhos, no cinema, nas séries de TV, tem sobre as eleições norte-americanas e a representação das eleições, nos quadrinhos, personagens são importantes nessa linha, e vários outros programas, entrem no podcast, vale bastante a pena, tem tanto o Instagram, o arroba Fortaleza Quântica, quanto no Facebook, lá vocês podem colocar comentários sobre o que a gente conversou, e é isso, tem também o link da Amazon, qualquer compra pela Amazon ajuda bastante o canal, mas foquem no Catarse, foquem nesses projetos que são bastante interessantes, conheçam a plataforma, vale bastante a pena. Estou ficando por aqui, até mais, bons quadrinhos, bons livros e bons jogos. Obrigado.